Como é que é pessoal? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, novo episodiozinho de The Walking Dead e no último episódio acabámos num momento crucial que foi quando o Carver desancou o Kenny a torteia direito. A minha vontade é matá-lo, é espetá-lo tipo um ferro pelo cu acima, mas daqueles bem incandescentes, velhotos. Acreditem, o gajo está mesmo armadinho estúpido, mas pronto, vamos ver aqui o que é que vai acontecer. Muito obrigado a todos pelo apoio, espero que tenham gostado da série. Já sabem, se quiser jogos para PC, código 01, davos 3% de desconto na G2A e o código 0, davos 3% de desconto na player em jogos para consola. Jesus, velhotos. Hoje é um pouco arriscado, velhotos. Você viu o que aquele filho de uma garota só fez? Olha, o plano funciona, nada precisa mudar. E é tudo set up. A parte difícil é feita. Esse cara é louco. Quem sabe o que vai fazer o próximo. Sim, mas agora estamos lidando com um cara que derrubar a pôr. Sarita, sem forma de fazer nada e eu sou uma maldita. Olha, devemos se restar. Ok, devemos gastar o nosso tempo. E devemos esperar para uma abertura. O corpo está agregando para nos ajudar a noite. E isso não significa que ela não pode fazer alguma outra noite. Também é verdade, velhotos. O grupo está um bocado complicado. O grupo está um bocado complicado, não é? O que é que vai acontecer ao Kenny? Perdeu o olho, queres ver? Jesus, eu sabia, velhotos. Genda boy, velhotos. O cara vai morrer. O cara vai ter que morrer mesmo. O cara vai ter que morrer e de uma forma dolorosa. Vai ter que ser mesmo. Jesus. Puta que o pariu, velhotos. Eu não costumo falar mal nos meus vídeos, mas desculpem-me a linguagem. Puta que o pariu, velhotos. Os caras vão morrer. E vão morrer tipo... Jesus. Claro que não vamos deixar o Kenny e seus parbalhões de merda. Oh my god. O gajo está todo fudido. Quando tens uma arma apontada a ti, já. Sem poderes fazer nada, já. Isso não foi a culpa, ok? Isso tudo bem. Tudo bem. Então, o que agora? Nós vamos sair daqui. Como agora, agora? Sim. Onde vamos? Em que as coisas se tornam, e temos que fazer um descanso para isso. Precisamos um lugar para se encontrar. Podemos se encontrar em Parker. O que é isso? É um lugar civil em um pouco mais norte. Touristrape. Tem signos em todo lugar. Só seguirem a rua. Nós paramos lá depois de escaparmos a primeira vez. Luke e Carlos sabem onde está. Não está tão longe. Bem, pelo menos se um pouco de pessoas sabem onde está. É mais fácil encontrar se nós dividimos. Tudo bem, isso funciona. Então, nós precisamos de alguém para ir arrumar aquele PA, certo? Eu quero dizer, ele nunca vai poder explicar quem é que vai fazer isso. Sim, eu vou lá, eu vou lá. Não há problema. Seus, eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Jesus vai dar grande cegada isto Jesus vamos lá Coitado do Kenny O Kenny perdeu um olho a nossa custa Ou melhor para nos salvar Coitado do Alvin, o Alvin está todo roto O que eu vou fazer ao Alvin, o gajo não anda Está todo partido Aquele carver devia levar mesmo tipo 4 bujardes no focinho Vamos dizer outra coisa O que é que está do Alvin Alvin? O que é que está do Alvin? Estás bem? Não, claro que não Peste amor, de certeza Se é que está do Alvin Sério mesmo Quinto boi, mano Este carver eu vou vos contar uma coisa Só o estalo mesmo Jesus O que é que está errado, Mel? Pelo amor de Deus. Está ali, sério e balhotes. Está feito. Jesus. Jesus. Não, o gajo não está nada bem. Mas você está. Vá. Oh meu Deus, o gajo vai ficar. Jesus. Thank you. You take care of my girls. I get the feeling this. It's gonna be a girl. Just a hunch. Go on. E aí, a sério? E o Carver, meu? O Carver tem que morrer, meu. Jesus. From charcoal riquets to propane tanks, House has all you need to make your day special. Oh my fucking God. Oh my fucking God. I'm gonna run off with this dog shit crew of crippled fucks. Then fine. Be my guest. But I will put a bullet in you and that baby. Before... Pega filha da puta. Dá-lhe. Dá-lhe. Rebente com ele, meu. Parte-lhe o focinho. Come on Luke. This ain't none of your business. Clem, where... Why isn't Alvin with you? Where is he? Está morto. Se me darem a opção de dizer, eu vou mesmo dizer. Está morto. Este gajo matou-o. Vai morrer. Rebecca, I am... Oh God, I am so sorry. Kill him. Rebecca, Rebecca, sweetie, my God. How did we get here, you and me? Jesus. Basta é que morremos. This is just a bit of a custody battle we got on our hands here. Shoot him. Yeah. Just shoot him. Shut the fucking shoot him. Shoot him. Dá-lhe. Dá-lhe Kenny. Dá-lhe. Isso. Nos dois joelhos. Dá-lhe outra vez. Mama boy. Mama. Vai buscá-la. Payback is a bitch. Fucking shoot him. Ia puto. Rebenta-o. Tira-lhe um olho. A sério. Tipo. Estou a favor. Estou a favor de... Rebenta-o. Rebenta-o todo, balhotos. Na altura coli. Tinha compaixão e o carago. Rebenta-o. Dá-lhe porrada. Dá-lhe porrada. Dá-lhe porrada daqui até leixões, balhote. Siga. Vá. Você não precisa ver isso. Aquela garota já viu mais do que você pode imaginar. Clique a boca, Bill. Jesus. Vocês vão deixar-lhe fazer isso? Sim. Não há uma parte do que eu não amo, mas isso não faz isso certo. Não há um lugar. Rebenta-o com o gajo. Ele vai ficar mal. Dá-lhe. Eu sei. Pumba. Dá-lhe. Ingrados? Tu é que és um ingrato, palhote. Não sei o quanto você conseguiu. Paneleiro de merda. A bater nas pessoas. A governar pelo medo. A rebentar o olho ao Kenny. Você aprende. Rebenta-o com o gajo. Não há um Shepard para te guiar. Clementine sabe exatamente o que eu estou falando. Vá. Não. Não estou deixando-te ver isso. Não é a sua decisão. Sim. Ela não tem medo de me olhar no olho. Você vai com aquele sentimento que você tem agora, Clementine. Jesus. Isso é o que te faz mais forte do que o resto deles. Jesus. Sim, vá. Deixe a Shepard fora da penna. Nós vamos ver quanto tempo isso dura. Estarei lá. Você não vai ver nada. Isso é engraçado. Vem de você. Como é que eu estou? É uma voz. Eu vou partir. Eu vou te levar. Você tem uma espalda grana, Kenneth. Eu deveria te levar da sua miseria logo então. Jesus. Pemba. 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 Isso mesmo. Isso mesmo. Já ficaste sem um olho ao paneleiro. Já fostes. Já morrestes. Bem feito. Pemba. 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 Já foste. Este já não faz mais mal a ninguém. Bem feito. Pemba. 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 Atraia-nos para ir para o outro lado. Ou você pode morrer aqui. Não importa para mim. Siga. Clementine está-se a tornar uma verdadeira sobrevivente. Vai funcionar. Vai. Tem que ser. Deixa de ser maricas tu. Bota. Siga. Anda cá. Pemba. 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 Todos sejam. Estão tudo bem. Estão tudo bem. Estão tudo bem. Estão tudo bem? Estão tudo bem. Não há nada a se preocupar se você ficar calmo. Estarei seguro. Estarei seguro. Pemba. 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 Eu vou voltar. Um jeito às minhas costas. Estão tudo bem. Não temos a morte toda dia. Todos estão prontos. Eles estão quase todos nós. Estão tudo bem. Estão tudo bem. Estão tudo bem. Estou tudo bem. Mas agora podemos ir. Troy. Você pode vir conosco. O que? Bem. Onde vamos ir? Não. Eu tenho nenhum... ...fucking... ...cluo. Mas tu vais morrer. Mano. Você morre muito ruim. Você tem que ter um banho antes de... Já fostes. Vamos lá. Não faça nenhum risco. Entendeu-se? Eles podem ouvir algo que não gostam. Por que por Deus. Pega. Vamos lá. 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 Eu preciso de mais armas. Aqui! Fique calmo. Ssshh... Vai estar tudo bem. Não se preocupe. Vamos lá, vamos lá, balhotes. Vamos lá. Onde está ela? Clementine, venha e me ajuda. Calma-lhe. Por favor, diga algo. Você é seu amigo. Clementine, venha. Desculpe! Pai! Não! Ssshh... Oh meu Deus! Ssshh... 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 Pega a puta. Dá-lhe. Fui. Já fostes. Pega. Saca isto, saca isto, saca isto. Saca, saca, saca. Pega. Ei, a sério? Ei, não me acredito, meu. Oh, my fucking... Quem é? Será que é o Coisa? Não. What the fuck, velhotes? Fiquei sem som e tudo. Shut the fuck up. É o que é preciso. Salvei-te a vida. Salvei-te a vida. Oh, velhotes, eu salvei-lhe a vida. Eu salvei-lhe a vida, meu. Acabou o episódio. Eu salvei-lhe a vida, velhotes. Vocês sabem que sim. Jesus. A Sarah morreu, de certeza. Ou então não, vamos ter que andar à procura dela. Eu salvei-lhe a alguém morto. Você não teve que tomar o rádio. Sim. O Carver não me ameaçaria assim. Claro que eu tinha que. Sem contar-lhe o que aquele assuípe teria feito para você. Então, como é que se veja? Eu ainda vou ficar bonita quando isso se torna? Jesus, velhotes, que é grande a cegada. Oh, meu fucking God. O que você vai fazer? Não agora. Não agora, Daryl. Caramba, onde é que diabos está? Melhotes, vai dar cegada o próximo episódio. Eles vão morrer, Clementine. Não deixem-lhes te pegar com eles. Jesus. Bem, vamos lá ver só aqui as decisões que eu tomei durante este episódio. Ora, vocês 54% de pessoas ajudámos a Sarah com as tarefas dela. Nós e 63.5% das pessoas dissemos ao Luke... Não, a Bonnie, não. Dissemos... Não dissemos à Bonnie do Luke. Nós e 33% dos jogadores admitimos de ter roubado o Walkie Talk. Nós e 48.6% das pessoas assistimos à morte do Carver. E nós e 56.9% das pessoas cortámos o braço à Sarita, ok? Cortar o braço à Sarita ali foi a melhor opção, Balhotes. Porque assim ela tem hipótese de viver. Foi o erro que se cometeu com o Luke quando ele foi mordido. Foi não lhe ter cortado logo o braço. Evitar que a infecção se espalhasse. Ela vive bem sem um braço, ok? Vive, ok? Vive sem um braço. Agora, se nós tivéssemos matado o Walker e não tivéssemos tratado o braço, possivelmente ela ia morrer, Balhotes. Por isso, eu decidi cortar o braço. Pareceu-me a decisão mais lógica e 57% dos jogadores acham a mesma coisa. Malta, espero que vocês tenham gostado deste episódio. Muito obrigado a todos que assistiram. Vamos para o episódio 4 de The Walking Dead na Season 2. Depois é o 5 e depois vamos finalmente começar a nossa aventura da New Frontier, que é basicamente a Season 3 do The Walking Dead. Muito obrigado a todos pelo apoio. Mega like para vocês. E já sabem, vamos nos ver num próximo vídeo ou numa próxima live, malucos. Zero out. E aí